Música Amado povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. É uma alegria estar com você para juntos celebrarmos esta hora da misericórdia. É uma celebração, a celebração do ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi Ele que nos ensinou tudo o que pedir diz ao Pai, em meu nome Ele vou-lo considerar. Portanto, vamos juntos colocar nossas intenções e eu convido você, sim, você a mandar suas intenções. O que teu coração pede, o momento da vida que você está passando, a tribulação que está vivendo, as pessoas que se recomendaram as suas intenções, as pessoas que se fiaram na sua oração. Louvado seja Deus, porque se alguém pediu para você rezar, é porque viu em você uma pessoa de oração. Ligue 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Suas intenções serão colocadas agora, neste terço, amanhã e também missas, adorações e intercessões serão feitas na sua intenção. Vamos juntos, de joelho dobrado, coração contrito, nesta hora da misericórdia, rezar o terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó meu Jesus, divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia meu Jesus, nos perigos presentes, cobrir-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia. Neste texto das Santas Chagas, somos chamados a contemplar as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo e já, gozando dos frutos da redenção, contemplemos no primeiro mistério a ressurreição de Jesus. Jesus rompe a morte, o sepulcro vazio. A morte foi vencida, o inimigo foi derrotado. A vitória é para aqueles que perseveram. Na madrugada do domingo, a pedra rolou. Jesus ressuscitou. Convido você, neste momento, a oferecer este primeiro mistério da hora da misericórdia, do terço das Santas Chagas, pelos casais. Você é casado? Coloque o seu cônjuge. Rezemos pelos outros casais. Vamos juntos rezar. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossa Santa Chagas Estamos celebrando a hora da misericórdia Celebrando com o Cristo vitorioso E nesse segundo mistério do Terço da Misericórdia Somos chamados a ter no horizonte da nossa fé Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos E manda-os jogar a rede do outro lado O primado de Pedro Senhor, mas nós pescamos a noite inteira Jogai a rede A pesca milagrosa depois da ressurreição Quando Jesus manda Que nós saibamos obedecer Porque a missão é frutífera Contemplando o primado de Pedro Rezemos por todos aqueles Que perderam a alegria de viver Você está feliz? Você sente alegria? Sabe de alguém que está numa profunda tristeza? A alegria É um dos dons do Espírito Santo Dá-nos, Senhor, a alegria de viver Repita comigo Dá-me, Senhor, a alegria de viver Por mim Por você Por alguém Rezemos O segundo mistério do Terço das Santas Chagas Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Na hora da misericórdia No Terço das Santas Chagas de Jesus Somos chamados a contemplar as Santas Chagas gloriosas Da vitória Da ressurreição E no Terceiro Mistério Contemplamos Jesus Pedro Tu me amas, Senhor Tu sabes que eu te amo Apacente as minhas ovelhas Mais uma vez Contemplemos Essa confiança Essa recolocação de Pedro Na igreja Pedro Tu me amas Pedro Tu me amas E na terceira vez Pedro diz O que deveríamos dizer Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Senhor Tu sabes De que posso o feito Tu sabes que eu te amo Rezemos Na intenção da igreja Em particular Rezemos esse terceiro mistério Do Terço das Santas Chagas Pelo nosso Santo Padre O Papa Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Meu Jesus Pelos méritos de vossas Santas Chagas Mergulhar na misericórdia É sairmos refeitos em nossas forças Certos da vitória Nessa hora da misericórdia No Terço das Santas Chagas Contemplemos as Chagas Gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo Colocando diante de nós No horizonte da nossa fé Jesus Elevado aos céus Jesus Que volta ao Pai Eu vou para o Pai Vos preparar o lugar Na casa do meu Pai Tem muitas moradas E neste momento Jesus Ide Evangelizar Ide em missão Proclamai o Evangelho Nesse quarto mistério Na hora da misericórdia No Terço das Santas Chagas Eu convido você Se por acaso Você tem ansiedade Senhor Tire essa ansiedade Se você sabe De alguém Que está pedindo Essa graça Reze por esta pessoa Tire A ansiedade De mim Senhor Dá-me serenidade No viver Tire A ansiedade Coloque o seu nome O nome De alguém Que você quer rezar Esse quarto mistério Das Santas Chagas Na hora da misericórdia Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos PELOS MÉRITOS DE VOSSAS SANTA CHAGES PELOS MÉRITOS DE VOSSAS SANTA CHAGES Na hora da misericórdia, nessa hora que é presente de Deus, realizado em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Redentor. Somos chamados a pedir a graça de viver os frutos da redenção. Então, contemplemos, nesse quinto mistério do Terço das Santas Chagas, na hora da misericórdia, Jesus envia o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem sobre a igreja, sobre nós, vem Espírito Santo. Da primeira prece, coloque-se em oração, vem Espírito Santo, sobre o meu viver. Vem Espírito Santo, dar unção a todos os que necessitam, dai unção a toda a humanidade. E nessa efusão do Espírito Santo, rezemos pela igreja, rezemos pela igreja. A igreja particular na sua cidade, diga o nome do padre da sua paróquia, o nome da sua paróquia e a igreja no mundo inteiro. Pelos missionários, os mártires de hoje, os evangelizadores de hoje, unção do Espírito Santo. Rezemos o quinto mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Por hoje, por hoje, estamos terminando o Terço das Santas Chagas. Mas eu convido você, a sua vida seja colocada em oração, aqui na hora da misericórdia, no altar do sacrifício da Eucaristia. Basta você tomar a iniciativa e ligar 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Ah, como é bom saber que tem alguém que reza por nós. Todos os dias nós estamos aqui, rezando a hora da misericórdia. Vamos concluir o Terço da Misericórdia de hoje. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. Querido povo de Deus, ainda nessa hora da misericórdia, pedindo os frutos da redenção, nós vamos continuar. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto com o testemunho, partilha e a bênção para você e sua casa. Voltamos já. Música 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 Página 56 Eu convido Olha aqui Fundi-me Senhor Modelai-me Enchei-me de vós Utilizai-me Olha a palavra Toca o sino sacristão Expulsai de mim Todas as forças malignas Destruías para que eu possa estar bem e fazer o bem Expulsai de mim os malefícios Bruxarias Magia negra Missas negras Feitiços Ataduras Maldições Pragas Infestação diabólica Todo tipo de mal Pecado Inveja E perfidia Amém Reze Página 56 E 57 Batalha espiritual Afastai Todos esses males Temos que pedir A palavra de Deus Nos leva ao Salmo 37 Do versículo 1 a 5 Não te irrites Por causa dos maus Nem tenha inveja Dos injustos Eles são como erva Secam depressa Murcham logo Como a relva Confia em Javé Pratique o bem Vem e viva tranquilo Glória ao Pai O Filho e Espírito Santo Como era no princípio Do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul Eu estou impressionado Gente Como o pessoal Acompanha lá Queria descobrir Por que Alguém me explica Depois Como eles acompanham Deve ser o Facebook Lembrando que agora Tem o canal Do Youtube Padre Regional do Manzotti O oficial Tá bom Sempre novidades Daiele Fernanda da Silva Silveira de Melo De Herveiras Rio Grande do Sul Se tornou associada Francisco Comesta Cosme Taveira Aracoiaba Isso Ceará Da campanha Nossa Senhora do Carmo São José Providenciai Nossa Senhora do Carmo Nossa Madrinha Agora Gostaria Que você entendesse Você pode Pelo site Você pode Ir pela plataforma Do telefone 0 operadora 41 3221 No dígito 1 Você se torna associado No 2 Você deixa o seu testemunho Como este Meu nome é Regina Eu moro no Rio de Janeiro E eu quero deixar O meu testemunho aqui Há dois anos Meu marido Estava lutando Para se aposentar No dia 24 De janeiro Eu comecei Uma novena Das Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Olha lá E hoje Nessa data Ele ligou E soube Que a aposentadoria Dele foi liberada Eu quero deixar Esse testemunho E dizer o que eu sempre quis dizer Graças alcançada É graça testemunhada Obrigada Pelas Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Sua benção Padre Deus abençoe Minha filha Toca o sino Sacristão Uma graça recebida Muito obrigado Regina Do Rio de Janeiro Que acompanha lá Pessoal Eu gostaria de lembrar Que agora você pode acompanhar Também Pelo aplicativo A Rádio Evangelizar E pelo Facebook Tá bom Acompanhe Eu gostaria de ler Para você Esse testemunho Que nos veio Ah não Lê não Vamos usar a tecnologia Vamos pelo WhatsApp Que é isso gente Hoje Estou muito feliz Pois consegui Esse emprego Aos 49 anos Estou com 8 meses Nesse emprego Consegui com fé Em Deus As pessoas dizem Que as portas De emprego Fecham Para as pessoas Com 40 Mas isso Não Não me desanimou Louvado seja Deus Tá bom Tá bom Aqui tá muito baixinho Quando você se falar Fala pra fora Homem Você vai dar um testemunho Solta lá a foto dele Louvado seja Deus Não quero desmerecer não Jorge Luiz Nogueira Obrigado por ter feito isso Mas fale alto Gente Que a gente quer que todo mundo Ele disse As portas se fechem Mas ele se abriu Na santa e chaga De nosso Senhor Jesus Cristo Amém Vamos a novena Querido povo de Deus Vamos rezar Porque de joelho dobrado Deus se inclina Para nos ouvir Por suas santas chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossas santas chagas Sejam curadas Sejam curadas As de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas santas chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias e necessidades Em vossa santa chaga Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor A mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Diga qual é o mal Você viu que a oração Que eu fiz hoje O mal se manifesta Mas Deus é mais Com certeza Senhor Ao mostrar Vossas santas chagas Gloriosas A Tomé E o mandando Tocarem Vosso lado aberto O curaste Da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar Em vossas santas chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai a minha Falta de fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa redenção Se criou o hábito De pegar a foto Colocar um recipiente Com água Você criou o hábito De colocar os remédios O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos E que seu poder Age em toda parte Tudo que se encontra Nessa casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto brilhar Sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso Até amanhã E aí Vos abençoe Legenda Adriana Zanotto